Olá pessoal, bom dia. Eu tô entrando aqui agora ao vivo com vocês para comentar o discurso do presidente do Brasil na ONU. Olha, eu diria a vocês, eu não sei quem ele pensa enganar, talvez reproduzindo nas suas redes de propaganda falsa e na sua milionária comunicação, a partir da sua base de dados, tentar montar suas propagandas para o povo brasileiro, que para fora do Brasil tenho certeza que não convenceu ninguém. Mas ele, vou situar aqui, eu cheguei a anotar no discurso que ele fez na ONU algumas coisas ditas em relação ao país e a sua política que são muito chocantes pelo nível da inverdade, pelo nível das mentiras que foram ditas e que de fato nos envergonham muito, né? Sendo a ONU uma, um órgão multilateral, um órgão que tem chefes de Estado do mundo inteiro, né? De quase 200 países, né? São 193 países que compõem a ONU e eu fico assim muito preocupada porque nós já fomos muito respeitados no mundo todo e hoje nós somos motivo de chacota no mundo todo, das piores manchetes do mundo inteiro. A primeira coisa dita é de que a pandemia teve um enfrentamento correto no Brasil, está tendo enfrentamento correto no Brasil. Todos nós sabemos que o mundo inteiro enxerga o Brasil como o governo que pior enfrentou a pandemia e os números não deixam mentir, né? Nós somos o país, o segundo país em número de mortes e contaminados, né? E cujo enfrentamento foi reconhecido no mundo inteiro como a pior coordenação nacional de saúde e pior enfrentamento da economia também. E ele disse que deu mil dólares ao povo brasileiro, ao povo mais pobre e se nós somarmos 600 reais cinco vezes, que foram as cinco parcelas e alguns não receberam as cinco parcelas até hoje, alguns ainda estão tentando receber as primeiras, são três mil reais e as últimas quatro de 300 reais mais 1.200, dá 4.200 reais que ainda irão receber até dezembro e não sabemos quantos irão receber até dezembro. Isso dá 4.200 reais, o dólar está 5,40 reais. Então, não chegará a mil dólares o que o povo brasileiro vai receber. E assim mesmo, não serão todos, todas as pessoas que estão cadastradas e, além disso, mil dólares perto do que o mundo fez com a sua população, isso é, eu diria que é um valor muito pequeno, porque países, vários países no mundo deram muito mais do que isso, né? Alguns países da Europa colocaram trilhões, milhões de dólares, de libras, de euros para segurar a sua economia e povos com renda per capita muito mais elevada do que essa. Então, além de ser ridículo o que ele disse, de ser mentira, o que foi dito, também não foi o governo que deu, foi o Congresso brasileiro que aprovou, porque o que o governo queria dar era 200 reais por mês. E ele não disse que reduziu a metade o valor a partir de setembro. Ele também não disse que reduziu e que sequer projetou para o futuro o nada, porque ele desistiu de elaborar, nesse momento, a renda básica para o povo brasileiro. Falou também do meio ambiente, disse que faz uma absoluta política correta para a questão ambiental, colocou a culpa dos incêndios nos caboclos e nos índios. Gente, ouçam isso, colocou a culpa dos incêndios nos caboclos e nos índios. Disse que o fogo não se alasta por dentro da Amazônia. Disse que combate com rigor os criminosos do meio ambiente, o desmatamento e também os garimpeiros, quando, na verdade, todo o Brasil sabe que os órgãos ambientais estão sendo desmontados, os seus servidores estão sendo intimidados, que não há fiscalização, que não há infração que seja fiscalizada, nem sequer multada, que há um acomplicamento do governo com esses criminosos e que não há combate nenhum a esses crimes. Os fogos de incêndio aumentaram, isso não tem nada a ver com os índios e os caboclos. Ao contrário, essas lideranças indígenas estão sendo mortas e que nada está sendo feito para punir esses criminosos e que há cumplicidade do Ministério do Meio Ambiente com esses criminosos. A mineração ilegal está crescendo, o desmatamento ilegal está crescendo e a garimpagem ilegal está crescendo. Então, há uma mentira, há um crime ambiental crescendo com proteção, na verdade, desse governo. Ele fala também na agroindústria, que os alimentos estão sendo exportados. Então, mesmo, há um aumento da exportação, inclusive pela variação do câmbio e, por isso, a inflação do preço dos alimentos está crescendo. O governo não está agindo para abastecer o consumo interno da população. E, por isso, o preço do arroz está crescendo, o preço do feijão está aumentando e as pessoas estão tendo dificuldade de se alimentar no Brasil. Não só porque aumentou o desemprego, porque aumentou a precarização, porque diminuiu o acesso das pessoas, a possibilidade de alimentar a sua própria família, e de abastecer a sua própria família, como não há controle de exportação para abastecer o mercado interno, como outros países fizeram. Então, ele pede o patriotismo do supermercado, ao invés de agir para dificultar a saída do alimento do país para abastecer o mercado interno. Ele fala que protegeu a micro e a pequena empresa. Mentira. Mentira. O Congresso Nacional aprovou medidas para o financiamento da micro e pequena empresa e esse crédito não saiu. 700 mil micro e pequenas empresas fecharam as suas portas e o governo não agiu para proteger. O Congresso agiu e o governo não cumpriu. Ele coloca a responsabilidade da pandemia nos governadores e nos prefeitos. Na verdade, o governo não fez nenhuma coordenação dessas ações do SUS. Ele tirou recursos do Sistema Único de Saúde. Ele tirou orçamento do Sistema Único de Saúde. Ele tirou a possibilidade do Sistema Único de Saúde agir plenamente. E não repassou a tempo o recurso para governadores e prefeitos. Atrasou o repasse. Repassou, depois de muito esforço do Congresso Nacional, e repassou com atraso. Os governadores e prefeitos agiram. Alguns agiram mal, como, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Mas o repasse que foi feito também foi aprovado pelo Congresso Nacional. E os governadores e prefeitos é que tiveram que segurar o isolamento. Tiveram que aprovar os seus decretos para conseguir cumprir um mínimo de defesa da vida. Porque, se dependesse de Bolsonaro, ninguém tinha feito sequer o distanciamento social. As políticas de distanciamento e defesa da vida não teriam sido minimamente cumpridas. E ele ainda fala do tratamento precoce, fala da hidroxicloroquina. Mantém esse discurso contra toda a evidência científica que fala para não usar a hidroxicloroquina. Porque ela não resolve o problema da doença. Ao contrário, a evidência científica é que não tem nenhuma eficácia e que pode causar efeitos colaterais graves. Ele fala ainda da reforma tributária e da reforma administrativa. A reforma tributária apresentada pelo governo não tem nenhuma eficácia para a sociedade. Porque não tributa os ricos. Continua tributando os mesmos pobres que continuam pagando, os assalariados que pagam tributos. Ele não faz reforma tributária. Ao contrário, ele continua tributando o consumo. Nós queremos fazer reforma tributária que tributa os ricos. Que tributa a herança, que tributa patrimônio. O governo não quer isso porque não tem coragem. Porque quem comanda a equipe econômica dele são os bancos. Ele não quer tributar banco. Não quer tributar lucro e dividendo. Não quer tributar rico. Essa é a reforma tributária que nós precisamos. A reforma administrativa que ele propõe não tira nenhum privilégio de quem já tem. Os servidores que têm, os servidores de mais altos salários, não mexem com eles. Ele mexe com o professor, com o profissional de saúde que está lá na ponta. Que é destruir o Estado. A lógica da reforma administrativa do governo é a destruição do Estado brasileiro e das políticas públicas. De saúde, de educação, da defensoria pública e daqueles que ajudam o povo brasileiro. Que precisam das políticas públicas. E, ao final, ele fala como um lambe-botas. Ele lambe a bota do Trump. Continua apresentando a sua subordinação aos Estados Unidos. Ele fala como um cara que está ajoelhado diante do Trump. Faz teste loas ao Donald Trump e aos seus aliados na política internacional. E ainda fala do Atlântico Sul. No Atlântico Sul, tem general brasileiro subordinado a oficial americano, seguindo ordens dos oficiais americanos. Nós nunca fomos tão humilhados na política externa como a política externa de Bolsonaro. Portanto, o que ele acabou de demonstrar ao mundo é a mentira da política social brasileira. É a mentira da defesa da vida na pandemia. É a mentira na economia brasileira. Porque o que ele provocou foi desemprego. Foi precarização. O que ele provocou foi mentira, porque ninguém está confiando em investir no Brasil. Não há aumento de investimentos no Brasil pela instabilidade política e pela macroeconomia brasileira. Não há no Brasil defesa da microempresa. E não há no Brasil nenhuma altivez e soberania. Nós estamos, na verdade, destruindo esse país, perdendo vidas, porque Bolsonaro é um mercador da morte. E, no final, ele ainda continua, de cabeça abaixo, lambendo bota dos Estados Unidos, fazendo uma política externa subordinada e ainda levantando a bandeira dos conservadores, dos costumes e fazendo uma falsa defesa de uma liberdade que ele não defende. Ele defende a liberdade dos valores dele e contra a liberdade dos outros. É a liberdade de quem defende a não-liberdade e a não-democracia. Infelizmente, esse é o discurso do atual presidente do Brasil, para a nossa vergonha e para a nossa humilhação.